Arrependa-se, rei de Deus, se aproximando de você hoje Arrependa-se, rei de Deus, se aproximando de você hoje Que cada baile seja exaltado e que cada monte e colina seja abaixado Que o que é torto seja feito reto e o que é áspero seja aplanado E a glória do Senhor será revelada para toda humanidade E todos verão, pois a boca do Senhor disse Temos que não está arrependendo, Brasil Temos que não está arrependendo, Jesus Temos que não está arrependendo, Jesus Arrependa-se, encontre a vida em Jesus Deus é fiel, meus amigos E Ele vai fazer muito mais do que você pode pensar ou esperar Ele vai estar as feridas da sua alma Ele vai te erguer, vai te dar a vida nova Jesus é o caminho, a verdade, a vida Ninguém chega ao pai se não por Ele O sangue de Jesus foi derramado para você E através das feridas dEle você pode ser curado E através das feridas dEle você pode ser curado E se você confessar com sua boca e crê no coração Que Ele foi ressuscitado dentre os mortos Você pode ser salvo Jesus é a luz e nele não existe escuridão Temos que nos arrepender e confiar em Jesus E Ele vai iluminar o seu caminho E Ele vai colocar a glória dEle que vai brilhar na sua alma E você vai saber que o Criador do céu e da terra está em controle de Deus E você vai saber, vai ter certeza que quem criou o céu e a terra está no controle da sua vida Você não vai encontrar sua paz numa garrafa E você não vai encontrar sua paz na cama de um estranho E a Bíblia diz que não existe paz para os perversos Seja Jesus ou o perverso O pagamento do pecado é a morte E o preço tem que ser pago Se a gente negar Ele agora, Ele vai nos negar na eternidade Mas a graça de Deus é suficiente para você Ele quer te redimir da morte e te dar vida Ele quer te resgatar do buraco, te erguer E Ele vai te colocar na rocha Ele vai te ajudar a ter certeza todo dia que Ele está no controle E Ele vai ser a âncora da sua alma Ele vai ser o capitão da nossa salvação Ele vai ser aquele amigo que nunca te deixa O amor Dele é do infinito ao infinito Jesus está voltando Nós não queremos que vocês fiquem para trás Nós não queremos que você tenha que se reparar com a ira de Deus Nós não queremos que você tenha medo de tudo que acontece ao seu redor Existe paz mesmo dentro da tempestade Ele vai te esconder na sua alma Ele vai ser a glória de glória em meu dia e o poder de fogo em minha vida Ele vai ser a glória de você durante o dia E Ele vai ser o sol que vai te vomitar durante a noite Vocês conhecem Jesus, meninas? Ele vai te amar com um amor eterno Ele é o Pai de amar pelo amor eterno Mas você tem que clamar a Ele Confessar com a sua boca e crer no seu coração que Deus o ressuscitou O Filho de Deus veio do céu E nasceu de um ventre virgem E deu a vida perfeita Não tinha falha nenhuma nele E isso era para que Ele pudesse ser um sacrifício perfeito E Ele foi o Cordeiro sem falha nenhuma E Ele foi para a cruz voluntariamente Ninguém forçou Jesus a estar lá Ele foi para a cruz porque Ele sabia que Ele ia pagar pelo seu tecado E meus amigos, todos nós nascemos do pecado como inimigos de Deus Porque Adão pecou no jardim, todos nós nascemos como pecadores E a única cura para a nossa doença é o sangue de Jesus A única cura para essa dor é Jesus Nós queremos ser pessoas boas, mas nós falhamos constantemente Queremos estar felizes, mas nós nos encontramos com depressão Queremos alegria, mas a gente está descorajado Você está cansado da ansiedade te coroendo? Você está cansado de se sentir despedaçado? Só existe uma cura para o sofrimento da alma humana Jesus, o nome e everyman e everyman I am favor everyman will know and everyman will confess the name of the Lord And we are unashamed of the gospel where we know the power that gives us the salvation that all who believe E nós não temos vergonha do Evangelho, porque nós conhecemos o poder verdadeiro que isso nos dá. Amém! Um nome. Um nome. Um nome, senhoras e senhores. Jesus é o nome que você está procurando. Jesus é o homem que você está procurando. Você não tem que procurar mais. Jesus é quem você está procurando. Você está procurando por Jesus. E ele não vai ser encontrado em um saquinho de plástico. Ele não vai ser encontrado em uma garrafa de whisky. Ele não vai ser encontrado em uma garrafa de whisky. Ele não vai ser encontrado nas escuridões de uma balada. Eu sei, mas eu já estive lá. Eu já fiz muitas coisas ruins na minha vida. E Deus me encontrou em uma garrafa de whisky. E Deus me encontrou em uma garrafa de minha garrafa. Ele me mostrou aqui na tua garrafa. Ele me mostrou aqui na tua garrafa. E ele me enviou aqui para você estupar dois deles. E ele me enviou aqui para você estupar dois deles. E você está procurando algo. Mas é não está encontrado aqui. Você não vai saber aqui. Você não precisa de madeira. Você não precisa de álcool, o medicamento. Precisa de uma garrafa. Precisa de uma garrafa de Jesus. Precisa de uma salva de Сергieus. Precisa de uma guarda de Jesus. Precisa de uma cura. Precisa de uma garrafa de Deus. Precisamos do amor de Deus. E Ele está ensinando para a sua alma. Jesus está procurando por você. Jesus está procurando por você. Ele vai salvar sua arma Ele vai te resgatar do braco Tem uma razão pela qual as pessoas ricas mesmo assim se matam O dinheiro não traz a paz O dinheiro traz mais problemas, e vocês já ouviram as canas e as frases A gente enche as nossas casas de coisas e continuamos vazios A gente compra coisas novas e depois a gente tem que comprar mais coisas novas Porque não tem paz fora de Jesus Mas ele será fã Eu já falei com ele Você já está falando com ele? Você já está falando com ele? Eu já falei com ele Eu falei com ele Eu falei com ele E então vamos continuar, ok? Não há paz além de Jesus Meu amigos, nós somos pecadores em necessário de um salve Nossas almas estão quebradas, precisamos de cura E somos pessoas quebradas também Clube o nome de Jesus Ouça a voz que grita no deserto Prefora a família do Senhor Agora, nesse momento, você está num deserto escuro E você está preso nas correntes do pecado Obrigado Felipe Tantos de vocês estão presos nas correntes do pecado E você não pode ver o que está acontecendo no Espírito Santo E você não pode ver o que está acontecendo no Espírito Santo E vocês não conseguem enxergar o que está acontecendo no Reino Espiritual Mas existe uma guerra assim E essa noite eu estou lutando pela sua alma Hoje eu estou lutando pela sua alma Hoje eu estou falando pela sua alma E eu estou lutando porque eu quero que você tenha a vida eterna em Jesus E multidões e multidões estão caminhando para a sua morte, para a sua destruição E quando essa vida acabar e a gente chegar na eternidade não vai ter mais outras chances e oportunidades E a gente vai se deparar com o julgamento de Deus e nós vamos estar nos nossos pecados E todos nós seremos forçados a prestar contas de tudo o que fizemos na vida Mas não importa o que você fez, Jesus te perdoa Não tem pecado grande demais para Jesus Se você virar as costas para o pecado Jesus vai te dar força para caminhar na direção dele A Bíblia diz que temos que nascer de novo Temos que nascer de novo Temos que nascer de novo do Espírito Eu entendo com vocês, eu também entendo isso Enquanto o nome do Senhor você será salvo Enquanto o nome de Jesus encontre a vida para a sua alma Só tem um caminho para a vida eterna Só tem um caminho para a vida eterna Só tem um caminho para a vida eterna E Ele veio praticar vida Ele veio praticar vida, em vida com mais abundância A mão de Deus não é curta demais para que Ele não possa te salvar A gente está lutando por vocês aqui hoje Nós queremos que vocês sejam resgatados dos buracos da vida Queremos que vocês tenham paz Mas não vai encontrar isso nesse copo E não vai encontrar isso em algum homem Deixem que Deus cure a sua alma Creia no Senhor Jesus Cristo, você será salvo Creia na obra que foi perfeiçoada Na cruz de Jesus Aperfeiçoada Só existe um nome debaixo do céu que foi dado a nós Para nós sermos salvos Nós não temos vergonha do Evangelho Estamos aqui por vocês Se você precisa de oração, pode vir até nós Ou se você quer conversar, pode vir até nós também Não deixe que o diabo te engane ainda mais Não continue andando nos mesmos caminhos da destruição Você não precisa ser validado pelo mundo Você precisa ser resgatado do mundo Um amigo do mundo é inimigo de Deus E hoje é o dia da sua salvação Escolha 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 quem você vai servir Brasil Arrependa-se pelo crime O murder e a violência Arrependa-se pelo matos e a violência Arrependa-se pelo cheating e o feft Arrependa-se por trapacear e por roubar Arrependa-se por trapacear e por roubar E arrependa-se por serem bêbados e imorais sexualmente Por serem bêbados e imorais sexualmente O que você quer destroying minha vida? Mas hoje é uma posição com três peguetas Quanto outros no mundo eles pensam De mais perto pra dar pra ouvir Pra resgatá-lo daqui e ele tem oração Ele quer ir pra Victoria Ok Tá O que o wash é? E, é ele um apaholico? Não, não. Ele é... Ele é... É um bebê. Não, não. Não, não. O que é o nome? O que é o nome? O que é o nome? É um bebê. Ele é um bebê. Não, não, não. Ele é um bebê. Ele é um bebê. Ele é um bebê. Nós tentamos ser fortes. Mas há apenas um motivo para que nós somos rebelentes. É porque nós somos rebelentes. Mas quando nós somos rebelentes, nós somos o único que nos heal. Mas você conhece isso. Há apenas paz em Jesus. Há apenas um abanço. Há apenas um abanço. Há apenas um abanço. E o mais que você comece, o mais que você sente. E você se sente. Você se sente. Você sente. Eu estou fazendo isso. Ele está tendo um abanço. Mas, isso está sangrando. Eu estou tentando. Mais, por favor. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Nós estamos tentando. Eu estou tentando. Eu entendi, eu entendi. Eu não posso imaginar o que você está fazendo, mas você sabe que Jesus ama so muito, e Ele quer que você se torne muito, e ele quer que você se torne muito tempo, mas eventualmente, ele não vai soar muito. O que é isso? 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 para essa família. Espero que você tenha gostado. Lânganhas em gostei, compartilha com quem você ama and subscribe, like the video, comentem. All of that stuff helps the algorithm, so we get more visibility, we get more views. That means more people can reach the gospel here in Rio de Janeiro, out by Arcos de Lapa. I think it was Lapa, or something like that. And God is good. All right, thank you, have a good night. Obrigado.